Música Comece a celebrar o Natal aqui na M Martan do Via Verde Shopping E eu pergunto já de cara aqui para o Saile Por que comprar o presente de Natal na M Martan, hein Saile? Olá Jo, tudo bom? A M Martan, além de seus produtos para cama, mesa e banho Agora temos a nossa linha de novidades de produtos para decoração de cama também Esses itens acabaram de chegar na loja, né? Sim, nós estamos aguardando mais itens para esta semana também São produtos que você pode estar comprando a partir de R$ 39,90 Então vamos lá em sugestões da M Martan Começando por esta toalha de lavabo que está linda, gente Toda delicada, toda trabalhada Ela está toda trabalhada com suas bolinhas douradas fazendo decoração na toalha, Jo Nós temos também os duetos da garrafa que você pode estar colocando também Sais de banho, sabonete líquido Muito bem As velas que são sempre assim especiais nesta data para iluminar, perfumar, né? E agora ela veio com essa novidade também, com um vasinho de porcelana nela também, Jo E para você que gosta de receber, deixar aquela mesa linda no Natal, tem esse kit aqui Que é um dueto de jogo americano, Jo Pofo demais Agora me fala do Gift Card O Gift Card é um cartão presente, Jo, no qual você pode estar presenteando seu amigo, seu pai, sua mãe Fazendo uma recarga no qual você pode estar escolhendo o valor Ela pode estar sendo a partir de R$ 100 até R$ 1.000 O diferencial é que se você colocar, por exemplo, R$ 200,00 A pessoa vem na loja, retira o produto no valor que ela queira, pagando só o diferencial Se seu amigo não tiver colocado este valor na necessidade do seu produto Pois é, isso é legal porque a gente tem muitas dúvidas no final do ano, né? Com o que eu vou presentear? Então, o cartão resolve tudo, né? O cartão já resolve tudo Essa é a minha escolha para este Natal Muito bem, a nossa escolha é a M Martan Aqui no Via Verde Shopping Vem pra cá, aproveita